Boa noite, pessoal! Mais uma vez nós aqui em Belo Horizonte. Dessa vez a gente está no prédio da reitoria mesmo. Eu estou. O Gilbert que está aí ajudando a gente está em outro lugar, em outra cidade. E comigo tem algumas pessoas que estão me ajudando aqui nos bastidores dessa live do processo seletivo. Então eu queria falar, só chamar, dar uma chamadinha, dar uma anunciada, porque eu não faço isso sozinho. Tem um monte de gente que ajuda a gente aqui. Enfim, Eduardo, cadê você? Dá um alô. Está aí no backstage dando uma força para a gente. Está aqui comigo no prédio. Daniela, onde está você? Dani vai responder perguntas dos meninos. Isso. Daniela vai responder algumas perguntas com dúvidas de vocês. E, além do Gilbert, também tem a Tamires, que vai chegar daqui a pouquinho. Enfim, vocês vão também ajudar nas libras aí. Bom, e para começar, eu vou só tirar umas dúvidas aqui. Então, a gente está oferecendo nesse processo seletivo os cursos técnicos, que são integrados, ou seja, ensino médio e curso técnico ao mesmo tempo. São muitos cursos. Cursos superiores, ou seja, para quem já fez a faculdade, para quem já fez a faculdade, não, para quem já fez ensino médio, ou seja, quer seguir para uma faculdade, né? Os cursos integrados são para quem não fez uma faculdade. E tem também os subsequentes, os cursos técnicos subsequentes, que são para quem já fez ensino médio e quer tentar em uma segunda conhecer um pouco mais, especializar, se envolver um pouco mais numa área. E sim, nós estamos com as inscrições abertas até o dia 30 de outubro, ou seja, está no tempo, esse mês acaba, e quem quiser pedir isenção, isenção, ou seja, sem taxa de inscrição, é até o dia 17 de outubro. Então, é isso. E é tudo, gente. É tudo gratuito. Eu adoro falar isso. Todos os cursos são gratuitos. Então, assim, aproveita, porque são muitas oportunidades. Mas quem vai explicar melhor, quem vai falar um pouco mais disso, de uma maneira mais completa, porque eu não sei tudo, lógico, é uma pessoa que entende tudo, manja muito disso, é sempre muito envolvida, está sempre com a gente aí. Enfim, Vilma dos Processos Seletivos, onde está você, Vilma? Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ju. Boa noite a todo mundo que está aqui nos bastidores, nos dando esse apoio. para iniciarmos essa conversa sobre o processo seletivo 2023, para ingresso no ano letivo de 2023. Obrigada pela presença, obrigada aos candidatos, aos pais, aos responsáveis pelos candidatos. E vamos falar um pouco sobre esse processo que está preparado para a entrada em 2023. O IFMG está disponibilizando mais de 5 mil vagas para a entrada nos cursos técnicos e cursos de graduação. pessoal, para os cursos, o nosso, o Ben Juliano já disse, as nossas inscrições estão abertas até o dia 30 deste mês de outubro. Então, temos muito tempo para vocês refletirem, analisarem o edital e se inscreverem para os nossos cursos, os cursos ofertados nos 18 campos, que compõem a estrutura do IFMG. Pessoal, nós temos dois editais abertos neste momento. Edital aberto para ingresso nos cursos técnicos e edital aberto para ingresso nos cursos de graduação, ou seja, cursos superiores. Então, cada um desses editais trazem características específicas para ingresso. Se você quer, se você é um candidato aos nossos cursos superiores, ou seja, aos nossos cursos de graduação, você deve ficar atento ao edital, à forma de como vão ser ofertadas essas vagas. O candidato tem que ter feito o Enem nos últimos 10 anos. Isso quer dizer, a partir de 2013 até o ano de 2022, se você tiver feito o Enem em um desses anos, você é um candidato aos nossos cursos de graduação. E as vagas ofertadas, pessoal, para os cursos de graduação, elas são divididas de duas formas. Por essa forma de aproveitamento pelas notas obtidas pelo Enem, a gente chama isso de vestibular próprio do IFMG, e um outro percentual das vagas também é ofertado pelo SISU, que todo mundo conhece, em edital próprio, que é disponibilizado pelo MEC. Então, o processo seletivo, nós dividimos essas vagas em duas formas diferentes de entrada. E o processo seletivo dos cursos técnicos? Não. O processo seletivo dos cursos técnicos, ele tem também uma característica específica. É um processo disponibilizado em somente uma etapa. Para este ano de 2023, os nossos cursos, as nossas vagas aos cursos técnicos serão ofertadas, e você vai concorrer fazendo uma prova presencial no campus do seu interesse, no campus que você deseja estudar. Você realiza a inscrição online, na página do IFMG, e, em momento oportuno, momento que já está previsto no nosso cronograma, que vai ser no dia 4 do 12, em pleno domingo, você fará uma prova presencial. Então, nós estamos retornando a essa forma de oferta de vagas, depois de três anos, trabalhando com outras formas de oferta. Então, todos os campos estão ofertando vagas, todos os campos estão ofertando vagas para os cursos técnicos, integrados e subsequentes do IFMG. Então, fiquem bem atentos a isso. Se você tiver dúvidas na hora de fazer a inscrição, em relação a como fazer a inscrição, como preenche o cronograma, o que você deve fazer? Todos os campos que estão ofertando vagas, pessoal, têm uma equipe em seu campus de suporte ao candidato. Então, você vá na página do campus, por exemplo, estou querendo fazer processo seletivo para ocupar uma vaga em Betinho, em Formiga. Vá na página de Formiga, na página de Betinho ou outro campus que você quiser, observe lá as informações sobre o local, qual é o e-mail, qual é o telefone, que você pode ter esse contato com esse grupo que vai te dar todas as orientações para que você faça uma inscrição sem erros, para que não tenha problemas futuros. e sobre a questão, pessoal, de como saber se minha inscrição está sendo, se minha inscrição está sendo, foi efetivada com sucesso. Na página do candidato, onde você fez a sua inscrição, você pode fazer a consulta a partir do seu e-mail e senha, aquele e-mail e senha que você fez na hora de fazer a inscrição. Então, ali você tem acesso a tudo que você colocou ali, as informações necessárias para a inscrição. Tá bom? Então, ali na página do candidato, você tem todas as informações que você pode fazer na conferência posteriormente. Agora, pessoal, tem outra coisa também, todos nós precisamos saber e é muita dúvida que os candidatos têm. Como que vou saber se fui classificado? Sou um candidato a uma vaga ao curso de graduação. Como saberei se estou classificado, se vou ter a oportunidade de estudar no IFMG? Então, dentro do cronograma que está previsto no edital, o IFMG libera a relação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e aqueles excedentes. O que são os candidatos excedentes? Candidatos excedentes são aqueles que, inicialmente, não estão aprovados dentro do número de vagas, mas que têm oportunidade de entrar para o IFMG assim que as vagas forem aparecendo e as vagas não forem sendo preenchidas. E os candidatos aos cursos técnicos? Como vou saber que fui classificado? Após as provas, dentro do cronograma do edital, o IFMG libera uma lista com todos os classificados, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas. E tem uma dúvida também que candidatos sempre perguntam, gente, mas se eu zerar a prova, posso entrar no IFMG? Pessoal, esse é um pré-requisito para o nosso processo seletivo. Provas zeradas, o candidato está excluído do processo. Tá bom? Mas, então, você estude, se esforce, que nós esperamos você aqui no IFMG. Tá bom? Outra coisa, Juliana, importante também, que o pessoal pergunta muito, é sobre como vou saber o que fazer no dia da prova, quais são, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que está proibido, o que é que nós vamos fazer? No 4 de novembro, nós vamos liberar um edital de convocação para as provas presenciais. Nesse edital, nós vamos detalhar tudo o que pode, o que deve, o que não deve ser feito no dia da prova, qual a documentação que deve ser levada, qual o horário que você deve chegar, quais são as salas, quais são os prédios, tudo estará detalhado no edital de convocação a ser publicado no dia 24 de 11. Beleza? E tenho também outras informações, Juliana, sobre a questão do quantitativo de questões. Posso falar agora, Juliana, ou deixo para falar daqui adiante? Não, pode, já fala do quantitativo. Pode mostrar para o seguimento. Pessoal, tenho perguntas aqui sobre quantas questões vão ter essa prova, quantas questões de língua portuguesa, quantas questões de matemática. Então, nós temos essas informações aqui para passar para vocês também. Serão 50 questões para a prova presencial para os cursos técnicos. E essas questões vão ter quatro alternativas, alternativa A, B, C e D. Somente uma alternativa será a alternativa correta. Então, serão 15 questões de linguagens, mais comumente chamadas de língua portuguesa, que o pessoal chama, 15 questões de matemática e suas tecnologias, 10 questões de ciências da natureza e 10 questões de ciências humanas. Beleza? Então, totalizando aí 50 questões. É um processo seletivo que nós já realizamos no meio do ano. Nós temos modelo de provas já disponibilizadas na página do IFMG. Tá bom? Os candidatos que quiserem consultar, ela já está disponível lá. Falou, Juliana? Sim, bom, mas aqui tem um povo que perguntam. Então, gente, não adianta ficar muito ansioso que tem informações que ainda vão chegar. Vamos devagar aí com as coisas, né? E, ouviu uma. O pessoal está perguntando, precisa de documentos para fazer a inscrição, mas tem que anexar documentos? Não precisa? Como é que é isso? Ô, Juliana, no ato da inscrição, o candidato precisa informar o número da carteira de identidade e o número do seu CPF. Pessoal, não serve carteira de identidade de pai, mãe, outra pessoa, nem número de CPF de outros. É o seu número, é o número do candidato. CPF e identidade. Agora, se você for um candidato que pretende solicitar a isenção da taxa de inscrição, sim, você vai precisar de anexar documentos que comprovem que você é um candidato apto a receber a isenção da taxa de inscrição. Se você não for solicitar, você não vai anexar documento nenhum. Somente é informar o número desses documentos na página do... na área do candidato. Então, tá fácil. Tá fácil. Agora... É, tá fácil. E se, sei lá, eu vou lá me inscrever, preencho formulado errado, enfim, erro a modalidade, o curso, e aí? Como é que faz? Ô, Juliana, se o candidato errou modalidade, pôs algum número de documento errado, até o último... no penúltimo dia de inscrição, ele tem a oportunidade de fazer esses ajustes. Como é que ele faz? Existe um e-mail que está disponibilizado no edital também, que é o e-mail vestibular arrobaifmg.edu.br, onde ele entra, escreve um texto, o texto que ele produzir lá, contando as suas necessidades, o que aconteceu, olha, errei na hora de colocar o número do WCPF, e o número está errado. Eu anteriormente pensei em fazer um curso de graduação, mas agora... De graduação não, de informática, mas agora quero fazer um curso de agropecuária, quero alterar. Você pode fazer isso, solicita essa alteração que ela é feita. Via e via. Ótimo. Então, mais outra coisa que está fácil. Tranquilo também. Sim. O Instituto reserva vagas para pessoas com deficiência, como é que é isso, Vilma? Sim, sim. O IFMG tem vagas para pessoas com deficiência em todos os processos seletivos. Ótimo. Tem como eu fazer inscrição em modalidades com cotas diferentes? A gente vai chamar alguém aqui, a Mônica, professora, que vai falar de cotas, mas a gente pode adiantar essa pergunta. Tem como escrever em modalidades de cotas diferentes? Não, Juliano, não. Cada candidato deve olhar qual é o seu perfil, analisar o seu perfil dentro do grupo de cotas, escolher aquele perfil que mais se adequa à sua realidade, escolher apenas um grupo na hora de fazer a inscrição. Beleza, Vilma. Então, sanadas as minhas dúvidas, vou chamar alguém aqui, né? É melhor para falar de escola, de estudante, a gente tem que chamar um estudante para falar, né? Cadê a nossa amiga Gabi? Gabi de Maladares, é isso? Cadê você, Gabi? Onde que está? Conta para a gente. Olá! Ah, aí a menina que parece que já até ganhou concurso nacional. Gabi, fala primeiro de uma outra coisa. Eu queria, uma vez você mencionou numa conversa que a gente teve que parece que o Instituto é a sua segunda casa e fala um pouco da sua experiência rapidamente para a gente. Conta um pouquinho disso, segunda casa. Como assim? Você começou lá agora, faz tempo? Como é que foi isso? Faz um tempo. Esse ano vai fazer cinco anos que eu estou no IFMG do campus Governador Valadares. Quando eu ingressei no IF, eu tinha 14 para 15 anos. Eu sou formada técnica em meio ambiente. Eu cheguei em 2018. E eu fiquei no IF, me formei ano passado, em 2021. Eu tive alguns anos por pandemia e tal, mas assim, o IF, ele se tornou ao longo dos anos a minha segunda casa. apesar das muitas dificuldades que eu tive no meu aprendizado, na escola e tal, os funcionários, as pessoas sempre fizeram com que eu me sentisse muito querida. E os meus colegas, agora, eu faço parte do curso superior, de engenharia ambiental e sanitária. Os meus colegas até brincam que eu praticamente moro no IFMG, porque eu sou uma das que mais passa tempo lá. Essa é bom, essa é bom. Ela está sempre engajada nas atividades. Aí a minha amiga, ela gosta de brincar. Aí ela fala, se fizer alguma coisa, com certeza deve chamar a Gabi. Ela praticamente mora aqui no IF. É bom. Mas enfim, eu gosto de passar. Você me fica que é bom, ué? Aham. Eu passo estresse, eu passo estresse, mas assim, é de todo estudante, a gente passa por estresse o tempo todo, mas é legal, é uma experiência muito boa da gente estar e eu fico muito feliz de fazer parte do IFMG. Certo. Então, Gabi, e tem uma coisa muito legal que a gente também ficou sabendo e tal, que é um concurso nacional que parece que você participou. Queria que você falasse rapidinho, ilustração, explica isso pra gente rapidinho. Certo. Foi o concurso do, acho que, PNLD e do FNDE, chamado Sua Arte Livro Didático. Ele teve início em 2020, pouco antes da pandemia, e por causa da pandemia, as inscrições, elas abriram um pouco mais. Temos espaço de tempo maior para concorrer. A arte, ela foi para a capa dos livros didáticos e foram premiadas cinco artes das regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eu não tinha pretensão de participar do concurso, mas, por incentivo de funcionários do IFMG, da nossa bibliotecária, Tia Regiane, eu decidi participar e acabou que no início do ano passado me ligaram para me avisar que eu venci o concurso e tal, e esse ano foi a premiação. Aí a premiação foi um notebook, inclusive é por ele que eu estou conversando com vocês agora. A viagem para a Bienal em São Paulo, que foi pago pelo governo, eles cuidaram da gente lá, e um livro, eu também ganhei o livro de presente, me mandaram um exemplar de presente. Eu também comprei algumas coisas lá, livros e essas coisas, e aí a minha arte ela está estampada nos livros do Sudeste, ou seja, todas as escolas que tiverem um livro de linguagens, a arte é a minha. Ó, ó, que legal, bacana. E a premiação foi onde? Foi em São Paulo. É, você foi para lá? Sim, eles custearam a nossa viagem, né, dos vencedores, aí fomos nós um acompanhante, porque a gente não podia ir sozinho. aí eu fui com uma amiga muito querida, que ela me ajudou bastante por lá, inclusive pegar transporte, essas coisas. Aí a gente foi em São Paulo no dia, eu acho que foi seis e sete de julho, se não me engano, eu não lembro bem, não tenho certeza, minha memória não está muito boa esses dias, mas foi dia seis e sete, eu creio, e aí a gente foi para a Bienal, a gente chegou em São Paulo, foi para a Bienal no outro dia, e no outro dia a gente foi embora. Ó, legal, bom demais, experiência super legal. Bom, bom saber, obrigado, eu gostaria de perguntar mais coisas, mas a gente está com um tempo meio curto aqui para muitas informações, e agradecer você pela participação, e que bom que você gosta tanto de estar no Instituto, de estar lá no campus, tá bom? O Eduardo está aqui comigo, é daí, não sei se você deve conhecê-lo, é daí, trabalhava em Valadares, Eduardo Oliveira. Não lembro, não me recordo, talvez era da minha época de estudante, mas eu não ia muito no administrativo, mas enfim, gente, muito obrigada pelo convite. Tá joia, valeu pela participação, bom, e vai, eu queria chamar agora professora Mônica, tem um assunto que é super quente, super importante, que eu não entendo quase nada, mas dizem que você entende tudo, cotas professora, fala para a gente um pouquinho disso. Peraí, tem que ligar o microfone, não adianta, não é que o microfone fechado, não estava aqui, assim, admirada, contemplando o relato da Gabi. Pois então, o que acontece? De todas as vagas que nós temos no Instituto, dos 100% de vagas, metade dessas vagas são reservadas, então funciona assim, do total de 100 até o limite de metade é para ampla concorrência, ou seja, para aquelas pessoas que ou escolheram não se candidatar às vagas reservadas, que são essas aqui que estão na mão, que estão mexendo, ou por acaso elas não têm os requisitos. Dessa metade aqui, essa mão que está aparecendo aqui, dessa metade aqui a gente chama vagas reservadas. Qual é o primeiro requisito para essa metade aqui de vagas reservadas? Primeiro requisito é ter estudado em escola pública todo o ciclo anterior, então quem vai concorrer às vagas do ensino técnico integrada ao ensino médio tem que ter estudado do primeiro até o nono ano na escola pública, todos os anos, primeiro, segundo, até o nono ano, pode ter estudado nada em escola particular. Quem vai concorrer ao ensino superior tem que ter estudado todo o ciclo anterior, ou seja, o ensino médio em escola pública. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Ok, então é o seguinte, fez o ciclo anterior em escola pública, bacana, então pode concorrer às vagas reservadas. Essas vagas reservadas, elas se dividem em várias possibilidades. Então, para ficar bem fácil, vagas reservadas, qual é a porta de entrada? Escola pública, bacana, bacana. Aí elas se dividem, essa metade vai se dividir novamente ao meio. Então, a gente tem metade dessas vagas, um contingente dessas vagas para aqueles estudantes, para aquelas estudantes de família de baixa renda. O que é isso? São aquelas famílias que a renda total da família, quando é dividida pelo número de integrantes, para cada integrante dá até um salário mínimo e meio. Hoje corresponde a R$ 1.818,00. Então, da reserva de vagas, metade delas vai para as famílias de baixa renda. A outra metade para aqueles estudantes, para aquelas e aqueles candidatos que têm essa renda per capita acima de R$ 1.818,00. Bacana? Joia. Aí a gente tem umas letrinhas e uns números. Uma dica, todos os números ímpares significam candidatos que não são nem pretos, nem pardos, nem indígenas. Então, a gente pode combinar assim. Número ímpar é para candidatos que sejam brancos ou asiáticos, mas, enfim, número ímpar, a gente chama de PPI, preto, pardo, indígena. O que é isso? São pessoas negras de pele preta, que nem a minha, ou são pessoas negras de pele mais clara, de pele parda? Número ímpar, PPI. Número par são os demais. Agora, vamos lá. Como é que essas cotas se dividem? Vamos falar primeiro das de baixa renda, que são aquelas que dizem respeito a candidatas e candidatos que a renda per capita é até R$ 1.818,00. Eu tenho uma colinha aqui porque é muita letra. Então, vamos lá. L número 1 são pessoas que são brancas ou de pele amarela, enfim, asiática, que podem concorrer. Então, na hora de se inscrever, marca lá L1, se a renda per capita, a renda por pessoa nessa família, for até R$ 1.818,00. Se essa candidata ou esse candidato for uma pessoa negra, que a gente chama de PPI, vai marcar L2. Joia? Joia. Vamos continuar aqui com a baixa renda. Se essa pessoa de baixa renda tiver uma pessoa com deficiência física, tem cota reservada também. Então, ela vai escrever lá no L9, número ímpar. Número ímpar, o que é? Pessoa que tem a pele branca ou a pele amarela, é uma pessoa asiática. L1, sem deficiência física, L9, com deficiência física. Se for PPI, L2, sem deficiência física, L10, com deficiência física. Bacana? Então, a gente falou de quem tem baixa renda. Vamos para o outro lado. Quem tem renda per capita, ou seja, individual, na família, depois que pega aquele valor bruto, divide pelos membros da família, e o resultado for acima de R$ 1.818,00. A mesma regra. L5, número ímpar, são pessoas que não dependem, independem da renda, tem individualmente acima de R$ 1.818,00, e tem a pele branca ou a pele amarela, são pessoas asiáticas. Por exemplo, L5, L13, se a mesma coisa, forem pessoas de pele clara, pele branca, amarela ou asiática, com deficiência física, ok? Número par, PPI. L6, o que é? São as pessoas pretas, pardas ou indígenas, PPI, com renda individual acima de um salário mínimo e meio, R$ 1.818,00. L14, são as pessoas PPI, pretas, pardas e indígenas, com deficiência. Vamos de novo? L5, pessoas sem deficiência, com renda individual acima de R$ 1.818,00. L13, pessoas com deficiência, mas com renda individual acima de R$ 1.818,00. Número par, L6, PPI, acima de R$ 1.818,00, ou L14, que é PCD, pessoa com deficiência, e PPI, e que tem renda acima de R$ 1.818,00. Ah, então, deu certo? Deu para compreender? Está aqui esse quadrozinho, está no manual do candidato, está no edital do processo seletivo, é muito fácil. Acho que o Juliano ainda está pensando sobre isso, hein? É, é, é porque a gente... A gente teve um pequeno probleminha de transmissão aqui, enquanto você estava falando, mas foi ótimo. É muita informação, professora, é muita informação. Mas aí eu vou fazer umas perguntinhas aqui que podem ajudar a clarear mais ainda, ajudar aqui a complementar. Professora, por que que cotas tem um outro nome? Por que é ações afirmativas? Por que é isso mesmo? Surgiu assim? É, isso é importante, né? Isso tem muita... Há muita dúvida sobre isso. O que que acontece? Nós temos na nossa sociedade determinados grupos sociais, determinados indivíduos, que a gente diz que são subrepresentados socialmente. O que que é? São pessoas que, pelo processo histórico, elas foram menos favorecidas. E quando a gente fala, né, no caso da educação, no caso do ensino, é porque essas pessoas não puderam, não foram favorecidas, elas não tiveram as mesmas oportunidades para ter acesso ao ensino público de qualidade. Então, o que que a gente faz? É como se a gente botasse um degrauzinho, sabe? Sabe quando a gente precisa de um suportezinho para ficar um pouquinho mais alto, exatamente, chegar na janela? Exatamente isso. Então, essas ações afirmativas, nesse caso, as cotas, né? A gente chama de cotas, chama de reserva de vagas, é esse degrauzinho que é para poder dar o suporte para essas pessoas, dar condições para que elas possam ingressar no ensino público, no caso, no nosso Instituto Federal, no nosso IFMG, e a partir daí, dadas essas condições, poder aproveitar todas as oportunidades que o IFMG oferece para todas e todos os estudantes. É isso. Ou seja, é para incluir todo mundo, é para incluir todo mundo, é para abraçar todo mundo. Exatamente. Isso é muito importante, né? O Instituto Federal, ele é uma instituição inclusiva, e aquelas pessoas que tiveram menos oportunidades, elas têm esse degrauzinho para poder concorrer, né? E ingressar no nosso Instituto. Ótimo. Acho isso maravilhoso, maravilhoso. Aqui, vamos perguntar outra coisa. Você falou aí, processo de heteroidentificação, e se o candidato foi indeferido? O que ele faz nesse caso? Tem recurso, não tem? Me deixa só falar uma coisinha. Todas as pessoas que forem concorrer às vagas reservadas para PPI, que são aquelas Lzinho com número ímpar, elas depois, né, que fazem o processo eletivo, são aprovadas, etc., antes da matrícula, elas passam por uma comissão de verificação. O que é isso? Essa comissão, ela vai verificar se aquilo que a candidata ou o candidato de zero, né, corresponde à realidade, a realidade social, como que a sociedade enxerga essas pessoas. Então, veja só, se for uma pessoa que disse que tem a pele preta ou tem a pele parda, tem essa comissão que vai olhar para essas pessoas e vai dizer, de fato, né, socialmente, a sociedade enxerga você como uma pessoa de pele preta ou de pele parda, bacana, deferido, vai lá, faz a matrícula e arrasa. Se acontecer dessa comissão indeferir, ou seja, não encontrar correspondência entre aquilo que é dito pela candidata ou o candidato e a leitura que a sociedade faz, essa candidata ou esse candidato vai lá, faz um recurso, isso é muito importante, não percam os prazos do recurso, faz um recurso justificando a sua discordância com essa decisão, aí tem uma outra comissão que vai analisar deferindo, ó, matrícula e arrasa. Se não indeferir, aí, infelizmente, essa pessoa não poderá, nesse ano, estar conosco. É isso. Sim, então tem todo um processo aí. Tem que ter muito atenção na hora de marcar direitinho, né, para uma marcação incorreta não fazer com que a pessoa, né, perca o processo seletivo desse ano. Beleza. Bom, outra pergunta, é, o que que é vaga a zero? A zero? Ah, vaga a zero é ampla concorrência, né, quer dizer, é aquela outra metade das vagas para candidatas e candidatos, ou que não estudou em escola pública durante todo o período anterior, né, o ciclo anterior, ou pode acontecer também da pessoa não querer concorrer à reserva de vagas. Então, ampla concorrência é todo mundo. Lembrando que para a reserva de vagas tem que ter estudado na escola pública todo o ciclo anterior. É isso. Beleza. Ou seja, tem vaga para todo mundo. Ou seja... Para todo mundo. Isso. E candidatos indígenas precisam passar por entrevista, algum tipo de coisa? Como que é isso? Pois então, candidatas e candidatos indígenas, antes da matrícula, lá no processo de matrícula, levam um documento muito específico. Ou é um registro de nascimento, né, que diz lá, que é muito específico, que fala que essa pessoa indígena chama Rani, né, não sei se é Rani ou Rani, não sei como é que pronuncia, desculpe aí, galera, ou então levam um documento, né, uma declaração da liderança indígena. Então, quem é indígena leva um documento específico, não passa por essa verificação, né, do fenótipo, né, dessas características físicas. É só documental. Mas lembrando que precisa levar e ter um prazo específico para isso. Ah, certo. Então, tem que ficar atento a isso também, moçada, tá vendo? Ou seja, é possível incluir todo mundo, é possível que todo mundo participe, mas tem regrinhas para participar, tem lá as datas, as coisas para observar, enfim, não pode, tem que ficar atento a essas coisas. Exatamente. Preencher corretamente o formulário de inscrição, não perder o prazo da heteroidentificação, o prazo da heteroidentificação é para a PPI, então, pessoas pretas e pardas passam por essa comissão de verificação e pessoas indígenas levam a documentação. Houve indeferimento? Ok, vamos lá, continuamos na luta. Faz o recurso, fundamenta o recurso e dando certo, matricula e sucesso. sucesso total com a gente no UFMG. Bom, agora eu vou, a Itamir chegou aqui, já está um tempinho, não pude falar nada, vou mencionar ela aí. Enfim, Kaique, eu acho que não conseguiu entrar, a gente ia trazer um outro estudante lá do campus Piuí, mas parece que teve um problema de luz, energia, uma chuva forte para lá, ele não vai conseguir entrar, então, eu queria manter a Mônica aí e trazer de volta a Vilma, tem jeito, Eduardo, para a gente trazer de volta a Vilma aqui, para a gente responder umas perguntinhas, fazer umas últimas observações, não sei se tem alguma pergunta que a Daniela reservou, tem, não tem, Daniela, como é que está aí? Porque eu tenho algumas aqui, daqui, minhas. Daniela, onde está você? Acho que a Daniela ficou tímida. está tudo respondendo, beleza, gente, ela escreveu aqui em off, eu que estou dando uma nota aqui, está tudo respondido, então, vamos fazer as perguntas. É o seguinte, pelo Instagram, chegaram mais de 40 perguntas para a gente, hoje, durante o dia, enfim, já perguntaram, então, vamos falar um pouquinho sobre isso, e aí vocês vão me respondendo, Vilma, e se for o caso, professora Mônica. A questão de anexar documentos, a gente já falou aqui, não tem necessidade para a inscrição, né, Vilma? Sim, somente para os candidatos que vão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Beleza. Que tenha a oportunidade de anexar documentos no ato da inscrição. Ótimo. Média de nota para ser aprovada no exame de seleção, existe média de nota, não existe? Nota de corte não existe. Nós temos aquele pré-requisito que eu falei inicialmente, né, zerar prova em qualquer uma das áreas de conhecimento, o candidato fica fora do processo. Não sendo assim, nós não temos nota de corte. Beleza. Está vendo, gente? E consigo comprovante definitivo de inscrição, como que eu consigo isso? Na área do candidato. No local onde ele fez a inscrição, ele consegue com login e senha retirar o comprovante definitivo de inscrição. E a data para a retirada do comprovante definitivo de inscrição está no cronograma do processo seletivo, nos editais. Tá, essas perguntas... Enquanto de graduação. Desculpa. Beleza, eu falo mais que papagaio. Essas perguntas vieram de Bernardo, Lari, Kiccila e Sara agora perguntando, tem transporte? Eu acho que, se tem transporte, acho que não deve ser para fazer a prova ou se tem transporte... O Instituto não oferece transporte, né? Para o dia da prova. Não. Isso é responsabilidade de cada um, gostada. Sim, responsabilidade dos candidatos. De cada um. Certo. Como funciona a ampla concorrência? A professora Mônica já falou, acabou de falar aqui. Cota para deficiente. Ah, a professora já falou, né, professora? Sim, o IFMG disponibiliza cotas para deficiente. Certo. Precisa de comprovante de pagamento da taxa de inscrição? Não. Eu acho que é para levar na hora da prova. Para levar na hora da prova? Sim. O candidato deve levar o comprovante, né, de que pagou a inscrição e também o... O relatório de inscrição. Esqueci o nome agora. O relatório, mas eu falo daqui a pouco. Não é relatório a palavra, não, sabe? O comprovante definitivo de inscrição. É, o comprovante definitivo de inscrição. Isso. Certo. Isso é a Yara que perguntou. Ítalo. Quantos dias... Beleza. Ítalo, normal. Ítalo. Quantos dias demora para aprovarem o pagamento do boleto? Ítalo perguntou. Nós colocamos no edital pedindo um prazo de no mínimo 48 horas após o pagamento para compensação bancária, né? Beleza. Dudu, como saber se a minha inscrição foi deferida ou homologada? Ele tem a sua informação na área do candidato. Coloquei a senha dele. Acesse lá que ele vai ter essa informação. O Gui, onde que eu posso ver o local da minha prova? Olha, se ele fizer... Se ele fez inscrição para os 16 campos, com exceção de São João Evangelista e Ouro Preto, que vão realizar provas... Ouro Preto vai realizar provas na cidade de Ouro Preto e Mariana. São João Evangelista vai realizar provas na cidade de São João Evangelista e Capelino. Com exceção desses dois campos, os demais campos vão ofertar provas dentro da própria cidade. O local de prova, se não for o campus de oferta do curso, ele vai ter essa informação no comprovante definitivo de inscrição. Certo, certo. Aí, ó, de novo, meu computador está dando os probleminhas técnicos aqui. Mas vamos lá. Última pergunta. Arcanjo, o que que eu passo se eu perder meu número de inscrição? Ele pode... Na área do candidato, ele consegue saber a qualquer momento qual é o número de inscrição dele. Com login e senha, ele tem todas as informações do processo dele. João Pedro, que matérias caem na prova? Isso tem no edital, não tem não? Ah, sim, no edital, sim, no anexo 6. Nós temos lá a matriz de referência para as avaliações de cada uma dessas áreas de conhecimento. Português, matemática, áreas de humanas e áreas de ciências da natureza. Então, todas essas informações estão no anexo 6 do edital. Anexo 6. Sim, os conteúdos que vão cair na prova, né? O número do NIS deve ser colocado da mãe ou do candidato? Sim, é o número do NIS da família, geralmente. A família tem um número, se a mãe tiver o número do NIS, pode ser, porque o menor não vai ter, não tem problema. Ele, como membro do grupo familiar, né? Está contemplado. A BIC ou BIC, não sei, alguém perguntou. Enfim, João Pedro também fez perguntas. Sabrina, para estudantes da cota L5, é obrigatório anexar histórico escolar na hora de fazer inscrição? Histórico escolar que estudou em escola pública, todos os grupos precisam necessariamente anexar, na hora da inscrição, não. Na hora da inscrição, na hora da matrícula, né? Que a gente coloca, a pessoa comprova essa condição de cota. Na hora da inscrição, não. Na hora da inscrição, nós anexamos documento, não. somente para a solicitação de isenção da taxa de inscrição. Na hora da inscrição, né? Deixamos isso bem claro. Posteriormente, na hora de se fazer a matrícula, ela tem que comprovar toda, com toda essa documentação. Sim, então, é, é isso. É que, às vezes, as perguntas vão e voltam. Eu falo que é coisa, às vezes, a gente falou uma coisa lá no início, aí vem alguém chegando no final. E aí, tem que a gente volta naquilo de novo, né? A professora Mônica deu várias explicações e, mesmo assim, às vezes, algumas coisas ainda aparecem. Bom, eu, Dani, tem alguma pergunta, alguma coisa? Acho que fechou mesmo. Fechou? Fechou. A Daniela está dando aqui um ok para a gente. Gente, de vez em quando eu fico que nem mudo, assim, que nem bobo, mas é porque eu vejo algumas coisas aqui na tela. Viu? É o normal. pessoal. Então, é o seguinte, não tendo mais nada a completar, Mônica e Vilma têm alguma última colocação, algum último recado, alguma coisa, porque a gente já vai encerrar, porque vocês ficarem um pouquinho de saudade da gente, né? Deu seu recado aí, Mônica, primeiro. Olha, aproveitando, vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, né? É uma coisa que as pessoas costumam, né? Ter muita insegurança. É nessa questão das cotas, Da reserva de vagas. Então, procura o IFMG, procura o campus do IFMG na sua cidade. As pessoas estão lá, elas têm essas informações, elas vão ajudar para poder fazer, marcar a cota, a cota certinha. Lembrando que todas as pessoas que forem pretas, pardas ou indígenas, a cota tem um número ímpar, tá? Se for assim, como eu, cota tem número ímpar. Quem tem cota do número ímpar, que é preto, pardo e indígena, no caso das pessoas pretas e pardas, que passam por aquela comissão de verificação, é outra coisa importante. Gente, não precisa ter frio na barriga, tá? A gente fica, né? A gente fica nervoso, nervosa por muitas coisas, não precisa ter frio na barriga. As pessoas estão lá para ajudar, para segurar que todas as pessoas que têm direito a essas cotas, elas possam usar essas cotas. então a comissão não vai lá para dizer se nós somos pretas ou não, não vai lá para recuprovar ninguém, vai para ajudar a gente, a gente ter segurança de que essas cotas reservadas, elas são nossas por direito. Se tiver dúvida, procura o campus da sua cidade, nossas colegas, nossos colegas do FMG têm essas informações, informam, né? vão ajudar com essas dúvidas, não precisa sofrer, ok? É só felicidade. É isso aí, Vilma, é isso aí, Juliano. Obrigada, Mônica. Ô, Juliano, eu gostaria de deixar um recadinho que eu sempre deixo aqui para o pessoal, para os candidatos e pais que estão aí. Oi, gente, estão conseguindo me ouvir? Sim, estão aí à frente das inscrições dos filhos, é que leiam o edital. O edital é a regra do processo, é necessário ler o edital e traz minúcias do processo, Tira todas as dúvidas do candidato, ali estão os direitos e os deveres do candidato, então leiam o edital, analisem, se tiverem dúvida ainda, procurem o campus onde o seu filho vai fazer ou você vai fazer a sua inscrição e tirem suas dúvidas lá, não fiquem com dúvidas, beleza? E outra informação é em relação às matrículas, que os nossos editais trazem, por final, informações sobre as matrículas. O que eu tenho a dizer para vocês é que as matrículas serão feitas de forma online para os candidatos que forem classificados inicialmente dentro do número de vagas e posteriormente chamados para completar as turmas, tá bom? Ela será feita de forma online, todas as informações estarão na página do campus onde seu filho fez a inscrição. Então, procure, fique atento à página do campus para que você não perca nenhuma data, tá bom? No mais, muito obrigada a todos que contribuíram conosco com essa conversa tão proveitosa, né? Espero que a gente tenha esclarecido e continuamos esclarecendo aí, via telefone, via e-mail, e o IFMG está aberto para poder receber todos aqueles que quiserem fazer parte dessa comunidade tão importante para a sociedade. Um abraço para todos e muito obrigada. Fala aí, Juliano. Ok, ok, ok. Eu estou aqui, continuo aqui, só que agora com o celular, tivemos um pequeno bisuzinho aqui no meu computador, ele liga e desliga, mas enfim, estamos aqui, continuamos e encerrando, né? Galera, então vai lá, se inscreve, faz uma força, se estuda, né? Porque é importante, né? Não vai esquecer dessa parte e bora, bora fazer parte desse mundo de oportunidades, bora vir com a gente, bora fazer parte disso, que o Instituto está aí, tem muitas cidades, né? Certamente uma delas está mais próxima de você e a gente, como é que fala? Está super esperando vocês aqui, tá bom? É isso. Podemos dar um tchau para todo mundo, então. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado por tudo. Obrigado, Juliano. Obrigado, galera. Podemos desligar. Obrigada. Lu, pode desligar.